E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme quando eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Claudete, quando tem festa no Cefal, como que é na sua casa? Seis horas da manhã, as criançadas estão de pé, arrumando bolsa Aquela alegria, a gente não perde uma É que aqui é um ambiente familiar, a gente deixa as nossas crianças soltas A gente confia muito no pessoal aqui E faz 13 anos que a gente vem direto aqui Então a gente já pegou uma liberdade de deixar eles à vontade Água de beber Água de beber, camarada Eu gosto muito quando tem esses brinquedos aqui no Cefal Decidi vir aqui com meu pai pra brincar um pouquinho com meu irmão Tá divertido hoje Tá, tá muito gostoso Toda festa do Cefal, a gente gosta de vir É porque a daqui tem muita coisa legal pra fazer Tá, 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 eu nunca fiz A gente tá aqui todo ano comemorando E não é uma data qualquer É uma data onde a gente comemora a festa da retomada Onde o sindicato no passado tava na mão de pessoas que não estavam comprometidas com a classe E hoje a gente vê, sente que o trabalhador tá junto com o sindicato O trabalhador sabe da importância dos trabalhos que nós fazemos A gente sente isso na porta da fábrica, em paralisações Essa data também ligada ao dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador Muitas pessoas acabam dizendo que é o dia do trabalho E assim, sem conhecer realmente que ao longo da história Muitos trabalhadores morreram, teve sangue derramado por tudo isso Então assim, o dia do trabalhador é um dia muito importante pra nós os químicos A música, ela traz um senso crítico, social E acho que nos coloca mais no lugar Então é super importante estar nesse movimento E momento de se afirmar mais ainda Mesmo sendo muito difícil, mesmo sem verba Mesmo sem a gente continuar lutando Pra que o samba não pode morrer E todo o resto da cultura não pode morrer A gente tem que continuar na resistência Música Música Eu gostei muito porque essas músicas, a maioria das músicas foi do meu tempo Então eu gosto, eu mexo com o corpo porque eu gosto mesmo Eu gosto muito de samba, né? E é mais o samba raiz, tá trazendo de volta Porque tem gente que nem conhece, né? Música Você chegou agora como renovação da nova gestão do Sindicato dos Químicos O Sindicato, ele tá precisando disso Sempre tá renovando, sempre tá atualizado no que tá acontecendo dentro do chão de fábrica Pra trazer realmente a necessidade que nós temos lá Que é lá onde tudo acontece, né? É dentro da fábrica, dentro da empresa, no chão de fábrica Junto com os trabalhadores Pra trazer a necessidade que eles têm Para o Sindicato E o Sindicato poder lutar pelas nossas necessidades, né? É muito importante esse processo de renovação Mas ainda pela transparência Pra todos os trabalhadores verem que existe uma transparência no Sindicato E não é à toa que o Sindicato está há tantos anos ajudando o trabalhador Sobre essa retirada dos direitos trabalhistas que nós estamos enfrentando Você como uma jovem, trabalhadora, mulher, mãe Como que você tá vendo isso? Olha, se pra gente hoje em dia já tá complicado Imagina o que vai ser pros nossos filhos daqui pra frente, né? Eu acho que tem que lutar, sim, pelos nossos direitos Não concordo com o que tá acontecendo Se tem que cortar os nossos benefícios Eu acho que tem que começar pelo Senado Porque tem muita coisa errada lá e eles também não mostram O trabalhador precisa ficar atento Que o momento hoje é um momento muito importante Se os trabalhadores não se movimentarem Nós precisamos criar resistência Criar meios pra que o governo volte atrás E barre todos esses projetos aí Que tá acabando com a classe trabalhadora Essa união foi mostrada no dia 28 Pela greve geral em todo o país Cada cidade, cada estado teve seu marco E essa resposta foi dada no dia 28 E vai continuar Eu queria ganhar pelo menos um celular, né? Porque televisão já tem bastante cara Se eu gasto um celular eu ficava muito feliz Mais três rodadas ainda Vamos nessa, vamos tentar, vamos firma aí A gente não vai conseguir Pois deixe de ver Quero que dê a vontade Na verdade eu sou assim Estou levando sete mares Na verdade eu quero Passa o dia todo sossegado, tranquilo Ninguém atrapalha ninguém Ninguém mexe com ninguém A gente pesca a vontade aqui Fica com a família, né? E aproveita a família, né? A gente faz o que gosta e aproveita a família As meninas ficam tudo animado Pra vir poder ficar o dia aqui no clube Brincar um pouco, curtir uma piscina E a gente não pode deixar passar esses momentos em família aqui Muito bom mesmo Pessoas que faz muito tempo que a gente não vê, né? É muito legal, bacana Que é a minha segunda casa Chama até o fim Eu tô Chama até o fim Pat, 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 pat